Olha o tamanho da coxinha, só no Brasil, reduto de pedreiros, estivadores e caminhoneiros pra pedir uma coxinha básica dessa Fala galera, bem-vindo ao canal do Charabinho e olha só, hoje o top 10 comidas brasileiras Mas não é qualquer comida não, é as comidas mais estranhas e bizarras, mas você já viu na face da terra, só no Brasil Pra acontecer essas coisas, pra nem conseguir comer tudo desse tipo de coisa, tem umas que é até interessante, tem umas que eu comia fácil, que eu até gostei Mas mandaram falar que são comidas terríveis, esquisitíssimas, tem umas gostosas, separe com a pizza pra mim, que eu vou querer Tá bom? Vamos nessa Brasil, atenção, top 10 comidas bizarras brasileiras Em décimo lugar, nós temos a incrível pizza de estrogofone Essa pizza aí, mano, essa pizza é pizza roots, cara, pizza raiz é pizza de mussarela, pizza napolitana com tomate, cara O brasileiro inventou tudo, meteu um filé mignon, batata palha em cima, nossa, nossa, só falta fazer pizza de cachorro quente agora Pizza de estrogonofe Eu gostei dessa pizza, pra falar a verdade, viu? Separa um pedaço pra mim Em novo lugar, Brasil, olha aí, o que que vem? É um hambúrguer de pão de queijo Nossa, que bizarro, velho O hambúrguer de pão de queijo deve ter 3 mil calorias, cara, nossa E é um hambúrguer no meio de um pão de queijo Tá interessante esse hambúrguer, hein, mano? É, que eu gostei de ver esse negócio, hein, pensando bem, acho que isso não tem nada de bizarro, não, mano Que delícia Eu gostei Em oitavo lugar, galera, só no Brasil tem isso aqui, quero ver quem come coxinha de um quê? Olha o Brasil Nossa, mano, olha o tamanho da coxinha Só no Brasil, reduto de pedreiros, estivadores e caminhoneiros Pra pedir uma coxinha básica dessa pra rebater o almoço Você deu aquela almoçada boa depois do almoço Você pede uma coxinha dessa, é o que é pra complementar Entra aí, um abraço pros amigos da obra, hein, gente Tamo junto, Brasil Em sétimo lugar, pizza de 13 sabores Nossa, velho E é aqui que você mistura mexerica com guaraná, ketchup e com brigadeiro, velho Essa pizza é o satanás de pessoa, bicho Olha que coisa esquisitíssima, mano Nossa, tem milho, tem calabresa, tem raspa de calcanhar, sovaco de velho Tá tudo junto nessa pizza Muito bom Essa pizza, mano, mandaram falar que era nojenta, mas eu comia fácil também, viu? Sem sofrer essa pizza aqui Vamos ver esse aqui E sexto lugar, velho Um dos pratos mais nojentos que eu já vi na minha vida Só de infler o nome da outra Que graça, cara Esse tipo de coisadinha é renovido, mano Sexto lugar Pão com chocopim e maionese Ô, mas chocopim é da hora, velho Tá vendo vocês errados? Vocês ficam mandando falar mal do bagulho aqui, velho Eu comia fácil esse negócio aqui Pão com chocopim e maionese Mas a maionese é meio estranha, hein? Mas pão com chocopim e manteiga eu comia Ó, fica a dica aí, tá bom? Pão com chocopim e manteiga Mas maionese não Hum... E fica a dica aí Em quinto lugar, Brasil Eu falei que não era possível Que não existia Mas aparece aqui o nosso vídeo, Brasil É incrível pizza de hot dog, mano Pesando 3.800 calorias Do seu lado esquerdo do ringue Ela é incrível Veio pra arrebentar tudo Vai ser o prato mais bizarro do brasileiro Ninguém come esse tipo de comida Eu comia também Eu comia fácil Sem querer ser chato com vocês aí Mas pra mim tá de bom É incrível, Brasil Pizza de hot dog, mano Que da hora, mano Ratinho faz pra mim, Ratinho Parou aí, parou Tá chegando no primeiro lugar Do top 10 da bizarrice Gastronômica culinária do Brasil Em quarto lugar Nossa, esse é tosco, velho Esse é podre, mano Miojo de brigadeiro, Brasil Nossa, velho Tô passando um bal só de machingar, mano Pega o miojo, joga brigadeiro em cima Pior que xingar a mãe, cara Para com isso, velho Tá me virando estômago só de pensar Agora Atenção colônia japonesa do Brasil Olha só Nós vamos humilhar vocês agora Com o nosso terceiro lugar Em terceiro lugar Olha só Demac de mortadeira, Brasil Toma Chupa só o nascente Hahahaha Ai, que coisa horrorosa, meu Deus Colocar o salmão dentro da mortandela Ficou horrível, velho Salmão com vazabe e mortandela Coisa do terror, velho Pelo amor de Deus Agora em segundo lugar Peça pra você dar pra tua sogra de presente Oh, coisa ruim do inimigo Olha lá Ovo de páscoa de salmão Eita O Brasil Só brasileiro pra fazer uma porcaria dessa Pega um ovo de páscoa enche de salmão E entrega pra sua sogra Falando que é a última moda em Paris Manda ela comer E dá um diazepam pra ela Que barulho Vai ficar louca Ela não vai sair do banheiro É incrível, Brasil E agora prepare-se Rufem os tambores Atenção, Brasil Agora o mundo vai acabar Porque é o primeiro lugar Em primeiro lugar Antes de eu falar Já toma um negócio aí Que é preciso firmar o estômago Toma água com maisena Tira as crianças da sala Porque essa não vai dar É o toque de 5, rapaz Toma água com maisena Fale por acima Foi 6, né? Desculpa atende o saco Entraia, atenção agora Em primeiro lugar The Mac de Fejaaaaaaaaabraaaabraaaabrasiiiiiiillillillillillillillillino É a pior coisa que alguém podia fazer No planeta Prendam esse chefe de culinária maldito que fez demais, que fez o seu infeliz, você não gosta dos seres humanos, você não tem nada em seu ferido, deixa eu respirar que acabou o fôlego, é isso aí galera, nossa que ódio cara, separa um pra mim que depois eu vou comer, tá bom, experimentar esse tema que tá com a cara boa, eita aí, foi aí galera, olha só, quero saber a sua opinião, tem comida estranha na sua cidade, você gostou da nossa lista, você acha que faltou alguma comida aqui na minha lista do top 10 comida estranha, então escreva, compartilhe, comenta, manda pra cá sua opinião, eu quero saber a comida estranha que tem aí, que você já comeu, que você já fez, que você sabe que seu amigo fez, credo, manda pra cá, tô batendo mal, manda pra cá, top 10 comida, eu quero saber também, você comeria essas comidas, qual comida você achou que não precisa estar na lista, é, se você for fazer algum desses pratos, não esqueça, me chama que eu quero comer.